Sung Jiu é um jogador de nível divino em um jogo online, classificado como número 1 do mundo. Durante o jogo, alguém toca a campainha e entrega um pacote para Sung. Ele abre a caixa lacrada e encontra um presente dentro com uma mensagem personalizada enviada a ele pelos desenvolvedores do jogo. No entanto, é revelado que apenas cerca de 302 jogadores poderiam continuar jogando ativamente o jogo devido a sua extrema dificuldade. Eventualmente, o jogo é encerrado devido a baixa quantidade de jogadores. Cerca de dois anos depois, vemos Sung, que perdeu o interesse por jogos devido a perda de sua posição no jogo mais difícil, e nenhum outro jogo pode realmente rodar em seu computador. No caminho para a aula, Sung percebe um pôster de recrutamento para um novo jogo. No entanto, ele decide evitá-lo. Galera passando para falar sobre esse canal maravilhoso do meu amigo, que posta vários resumos legais de manha. Então passem no canal dele, o canal vai estar fixado nos comentários. Sung recebe suas notas nas aulas, que não melhoraram em nada. Seu amigo provoca sobre sua condição, mas os dois acabam indo a um cibercafé local para jogar alguns jogos online. Após poucas horas perdendo continuamente, Sung vai ao banheiro. Ao sair do banheiro, ele percebe outro jogador em um sistema diferente jogando um jogo de espadachim. Sung fica chocado ao ver a imensa velocidade de pilotagem do jogador. O jogador é revelado como uma linda garota chamada Ari. Logo, um lindo garoto chamado Shang-Yoon entra no café e pergunta por Ari. Ele chega ao cubículo de Ari e informa que ele está aqui para convocá-la para aulas particulares a pedido de sua mãe, já que tudo o que ela faz ultimamente é jogar jogos online. Sung pergunta sobre o jogo que a garota estava jogando com seu amigo, e ele revela que o nome do jogo é Sword Rash. Sung chega em casa e bisbilhota pela internet, onde fica consternado com a semelhança entre Sword Rash e One Sword. Sung relembra o tempo em que passou centenas de horas protegendo seu personagem, que usava uma capa amarela de outros jogadores. No entanto, quando ele volta aos seus sentidos, percebe que o jogo Sword Rash é apenas o resultado de um plágio flagrante. Sung então procura para obter mais informações na internet e descobre que a empresa coreana foi comprada por uma empresa norte-americana. Chocado, Sung finalmente percebe que One Sword voltou ao mercado. No dia seguinte, Sung para antes no mesmo aviso que estava recrutando jogadores para Sword Rash e se pergunta se ele poderia jogar novamente. De repente, Aree aparece do nada e pergunta a Sung se ele também está se candidatando e Sung nervoso responde afirmativamente. Ela explica que está no clube de esportes e pergunta sobre o nível do garoto. No entanto, Sung simplesmente responde que não sabe. Após isso, Aree se recusa a deixá-lo ingressar no clube enquanto busca o pôster. Ela então passa a atualizar o aviso de recrutamento, que diz que o novo recruta terá que derrotar o presidente em uma partida de uma contra um. Depois da aula, Sung acorda a Jinion para informá-lo sobre o recrutamento, enquanto o delinquente da classe, Shinvo Jin, passa por ambos. Sung revela a Jinion que sua paixão por jogos reacendeu e que ele quer ser o número um do mundo em Sordrus. Enquanto isso, Aree entra no cibercafé, onde a dona pede que ela olhe por cima do balcão já que o meio período ainda não chegou e Aree realmente não paga pelo tempo que joga. Sung e Jinion também jogam no café, enquanto Jinion explica os jogadores e os níveis para Sung. Ambos se envolvem em uma partida de uma contra um, onde Sung destrói Jinion na primeira tentativa. Sung começa a chorar quando seu amado jogo está de volta, enquanto Aree observa os dois ao fundo. Em um flashback, Shang-Yung pergunta sobre o pôster de recrutamento anunciado por Aree a caminho de casa. Ela continua explicando que está construindo uma equipe por meio de um clube de jogos porque ela quer ser uma jogadora profissional. No dia seguinte, Shang-Yung se preocupa com Aree e percebe que todos os jogadores do Sordrus são na verdade jogadores do One Sword. Ele tem a conclusão de que Aree precisa de um jogador One Sword de alto escalão para se tornar um jogador profissional. No dia seguinte, Aree chega ao café junto com Shang-Yung e pergunta se ele quer importuná-la novamente, mas ele a ignora. Ele se senta ao lado dela, alegando que ele está apenas passando por aqui. Shang-Yung pergunta sobre como está indo o processo de recrutamento e se Aree encontrou um ranqueira ainda. Eles falam coerentemente sobre Sung enquanto Aree jura aniquilá-lo durante o evento de recrutamento com suas habilidades. De volta à casa, Sung reabre uma caixa de notas que foi feita ao jogar One Sword. Depois daquela noite, Jin-Yung aconselha a se concentrar no personagem que interpretará para o recrutamento no café. Sung pede o personagem mais rápido. No entanto, depois de muita pesquisa, Jin-Yung não consegue encontrar um adequado. Sung então pede a Jin-Yung para que deixe-o jogar com um personagem utilitário, o que o leva a ser repreendido por ele, pois os personagens utilitários não fazem muito dano. Sung então explica que ele apenas se esquivará de todos os ataques. Sung jura derrotar um jogador de nível naquele dia enquanto a dupla se senta ao lado de um gorila bem vestido para começar sua jornada. Depois de jogar no café, Sung volta para casa e sonha acordado em derrotar Aree. No entanto, depois de parar de sonhar acordado, ele decide pesquisar no YouTube um personagem semelhante ao dele em Sword Rash. No dia seguinte depois da escola, é revelado que Sung foi reprovado no exame e que ele tem que fazer um teste suplementar quando deveria lutar contra Aree. Jin-Yung corre para o café para se registrar em vez de Sung para que ele possa jogar. Jin-Yung chega ao café para encontrar um enorme número de jogadores se registrando, junto com Shin-Vo Jin, o delinquente, enquanto Sung escreve seu exame. Shin-Vo Jin percebe que todos, exceto o presidente, são novatos no jogo. Enquanto isso, Sung sai da prova no meio do caminho e corre para o café com um bilhete lamentável em seu papel endereçado ao professor. Ele tenta correr em direção ao café, mas acaba pegando um táxi devido a baixa resistência. Assim que Sung chega, Jin-Yung informa que sua vez é a próxima. Ele também diz a ele que quatro pessoas já se juntaram, incluindo Shin, com apenas uma vaga restante. O nome de Sung é chamado, e ele entrega sua bolsa para Jin-Yung fazer sua vez. A batalha começa em uma ilha flutuante, com o presidente esperando propositalmente que Sung a envolvesse. Sung tropeça em direção ao seu assento e finalmente toma seu lugar no computador. O personagem de Sung começa a tomar forma no jogo, enquanto Ari tenta antecipar que tipo de personagem seu oponente usará. Apesar da resistência de Jin-Yung no passado, Sung acaba escolhendo um personagem utilitário chamado Spiro. E isso decepciona Ari, sendo evidente por suas expressões faciais. Ari fica confusa sobre por que Sung escolheria um utilitário personagem em uma batalha uma contra um, enquanto Sung percebe que o ponto de vista do personagem é bastante baixo devido à sua altura. Sung verifica a velocidade do personagem com alguns movimentos e considera ser rápido o suficiente para ele. Ari, no entanto, não se diverte e corre para Sung, já que ela está exausta de filtrar personagens engraçados como o dele. Sung tenta argumentar com Ari enquanto desvia de todos os seus ataques, e Jin-Yung percebe isso do lado de fora. Ari traça um plano para atingir o personagem mosquito de Sung com um pequeno golpe seguido de um ataque especial. Enquanto Sung está entusiasmado com sua habilidade de tocar tão rápido, Spiro avança e começa a bater. No personagem de Ari com dano mínimo, sem receber golpes, Sung encurrala Ari e planeja acabar com ela com um contador especial, mas de repente a tela do computador fica preta. Ele aponta para o monitor e tenta chamar a atenção para a sua situação. No entanto, Ari ataca e causa dano substancial a Spiro. Ari se prepara para lançar seu ataque especial, e Sung percebe que está fadado a perder mesmo se contra-atacar, já que seus pontos de vida são muito baixos e ele não vai aguentar o golpe antes do contra-ataque. Em um flashback, Sung relembra os dias em que não podia pagar por uma placa de vídeo cara. Então ele começou a jogar contando com os personagens sonoros feitos enquanto se moviam, reduzindo sua dependência da tela. De volta ao presente, Sung inicia seu contra-ataque, e seu personagem Spiro se move em uma velocidade insana, confundindo Ari. Spiro começa a se mover erraticamente, deixando todos perplexos da multidão, incluindo Jin-Jung e Ari. Ari usa sua habilidade final, destaque azul, e avança em direção a Spiro. A multidão fica animada, antecipando a vitória de Ari. No entanto, Sung parece ter descoberto algo. De repente, os personagens de ambos os jogadores colidem, e uma nuvem de poeira envolve a área entre eles. A multidão se pergunta sobre o resultado da luta e, enquanto a poeira baixa, Spiro fica triunfante sobre o personagem de Ari. A multidão explode em aplausos para Sung. No dia seguinte, no clube de jogos, Shin é visto confrontando outro garoto, afirmando seu domínio. Ari entra na sala e explica que Sung não está oficialmente no clube porque ganhou o jogo. Em um flashback, Spiro é mostrado caindo após receber dano do efeito de dano ao longo do tempo do personagem de Ari. Shang-Yung olha para Sung do outro lado dos cubículos e percebe que Sung não é o primeiro jogador de One Sword, enquanto Jin-Yung parece estar furioso com Sung. Em um flashback, Shang-Yung é visto procurando por jogadores classificados como One Sword e se pergunta onde o jogador número 1 desapareceu. Ele se pergunta se o jogador está na casa dos 20 ou 30 anos, e desde então, saiu para seguir sua carreira. Mas ver Sung em ação no café contra Ryu deixa confiante em seu palpite de que Sung é o número 1, um jogador de espada. Ao voltar para sua casa após o duelo com Jin-Jung, fica extremamente perturbado ao informar Sung sobre os personagens, habilidades e DOTS centenas de vezes antes do jogo. Enquanto Sung escreve algo em um caderno, Sung não está nem um pouco triste com a derrota, pelo contrário, está feliz por ter chegado tão perto de derrotar um oponente classificado. Ele repete que quer pesquisar um pouco mais e melhorar no jogo e se tornar o número 1. De volta ao clube, Ari dá as boas-vindas a todos e os apresenta. De repente, um professor chamado Yon Tae, que é o moderador do clube, pergunta sobre a opinião de todos. Enquanto todos no clube começam a jogar, as horas passam e de repente alguns pais aparecem e arrastam seus filhos para fora do clube e os fazem desistir. A equipe restante se reagrupa em um café. Shin aconselha Ari a deixar Sung entrar, no entanto, ela sai alegando que há outras pessoas no local de linha também e o lembra que ela é quem decide os membros. Ari anuncia a nova seleção no dia seguinte, mas as massas se recusam a se juntar ao se lembrarem de Ari o chamando de Nobs. Depois da aula, Ari fica perturbada na sala do clube quando Shang-Yoon entra. Ari relutantemente convida Sung novamente e ele a desafia para uma partida para a qualificação mais uma vez. No entanto, Sung impõe uma condição, se vencer, pede a Ari que deixe Jin-Joon entrar na equipe também. A batalha começa e Sung surpreende a todos ao mudar completamente sua preferência de personagem. Os membros da equipe assistem à luta maravilhados, percebendo o quanto Sung melhorou em tão pouco tempo, uma prova de suas habilidades como jogador número 1 anterior. Ari e os outros ficam chocados com o desempenho de Sung e lutam para acompanhá-lo. Durante a batalha, Ari relembra o conselho de Shang-Yoon sobre não ser exigente com os companheiros de equipe, percebendo que sua teimosia pode atrapalhar suas chances de se tornar profissional. Enquanto o personagem de Ari se prepara para um grande ataque, o personagem de Sung avança direto para o dela. Sung acerta um golpe direto no personagem de Ari, deixando Jin-Joon pensando se a vitória de Sung é realmente algo para comemorar, pois vai contra sua própria vontade. Frustrado, Sung se levanta e questiona Ari sobre por que ela não estava jogando tão a sério quanto antes. Ari explica que Sung escolheu um personagem vantajoso e ela estava simplesmente testando suas habilidades em diferentes aspectos. Ari se levanta e sai, reconhecendo a presença de Jin-Joon com um parabéns. Depois da escola, Jin-Joon e Shang conversam e Shoe Soyeon, do clube de esportes, se apresentam. Enquanto isso, Shang-Yoon e Ari discutem o talento de Sung a caminho de casa. Ari expressa sua frustração, afirmando que ela não quer acabar sendo ajudante de Sung. No dia seguinte, o Sr. Yoon anuncia que o clube agora é oficial e atribui funções a todos. Enquanto todos saem, Shang-Yoon entrega ao professor um pedido para uma partida de treino oficial contra outra escola. Enquanto Shin desafia Sung para uma luta no andar de baixo, Shin declara que quer derrotar os Pedro de Sung. No entanto, Sung simplesmente responde que ele não gosta da maneira como fala enquanto assume uma postura de luta, o que assusta a Shin. O garoto então comenta que precisa ir para casa pesquisar sobre o jogo, pois já é um retardatário. Sung então deixa Jin-Joon e Shin sozinhos e foge, enquanto Shin segura Jin-Joon pela camisa e pergunta por que Sung é assim. No dia seguinte, o clube decide se reunir na Lan House, mas Shin incomoda Sung o dia todo durante as aulas. Sung então exclama que Shin está o importunando e está dando nos nervos. Shin responde com suas palavras vulgares de sempre, mas Sung fica ofendido e pergunta por que ele fala assim. Sung concorda com uma partida apenas se Shin parar de falar palavrão. Eles vão até a Lan House e começam a partida. Eles entram no mapa de lava, enquanto Sung escolhe Spiro mais uma vez. Eles começam um jogo mortal sem limite de tempo, e Shin proclama que já faz algum tempo desde então que ele jogou contra um jogador utilitário decente. Shin é um curandeiro ofensivo, capaz de se autocurar e atacar simultaneamente. Este é um confronto ruim para Spiro, já que seu melhor ataque é refletido, e o curandeiro não tem nenhum ataque chamativo ou grande. A partida começa e Sung está claramente em desvantagem. De repente, Ari chega ao café de seu tio e bate em Sung e Shin por desperdiçar tempo. Os outros também chegam ao local e começam a praticar. De repente, Shang-Yung chega ao café, informa ao time que eles têm uma partida com uma escola rival e desaparece. Ao ir para casa, Shang-Yung encontra Sung e Jin-Jung. Ele deixa os dois depois de uma rápida conversa, explicando que Jin-Jung deveria carregar seu peso na equipe. No dia seguinte, o grupo se reúne, e o senhor Yuan anuncia que a escola que eles enfrentarão é a Yongju Digital High School, que preocupa a todos, pois sua equipe terminou em quarto lugar na última vez. Mesmo depois de jogar com jogadores no banco, a equipe conseguiu a quarta colocação. Shang-Yung revela que se eles derrotarem um time de classificação do ano anterior, eles conseguiram uma classificação. Mesmo sendo novatos, a cabeça de Ari está abaixada enquanto todos falam. Ela levanta a cabeça e revela que originalmente, queria se inscrever em Yongju para seu programa de esportes eletrônico, mas foi rejeitada. A equipe se dispersa, e Ari jura derrotar a escola. Chega o dia da partida, e Sung é o primeiro a chegar ao local e ver a Yongju High School emergir da van. Sung aperta suas mãos, mas, é brutalmente desrespeitado depois que eles percebem que Sung é apenas um rankeer provisório e um NOG. Mais tarde, Ari entra na sala e se pergunta se ela é a primeira a chegar, mas avista o outro time já treinando. A equipe da Yongju Digital High School continua jogando com total concentração, sem prestar atenção ao fato de que o adversário entrou na arena. Ari se sente deprimida porque o técnico do outro time nem se deu ao trabalho de aparecer, e ela acha que a equipe Yongju pensa que seus outros companheiros são apenas perdedores. Mas enquanto ela examina seus olhos através dos corredores de computadores, ela encontra Sung sentado em um deles, concentrando-se no jogo. A partida é decidida a ser disputada na arena de gravidade zero. Com as seguintes regras, será um modo de eliminação 4 contra 4, e a primeira equipe a atingir 3 das 5 vitórias será declarado vencedor. Todos os jogadores manifestam os seus respectivos avatares, nomeadamente Spiro, Link, Bolatili e Blue Eminence, no mapa e preparam-se para o confronto. Os oponentes escolhem seus personagens também e entram no servidor. O jogo começa e o adversário da equipe imediatamente ataca o grupo de Ari. Eles planejam acabar rapidamente com os amadores e ir para casa. Um dos jogadores de Yongju começa a cercar Sung e os outros, ganhando força no mapa de gravidade zero. Jinjong explica que o grupo planeja triplicar sua velocidade saltando de asteroides. O time acha que o grupo de Ari é idiota porque não está reagindo. O jogador do outro time vai atrás do Link de Shin na tentativa de matá-lo. No entanto, Shin consegue evitá-lo no último segundo. De repente, Shin afirma que a equipe não brinca com o som, o que os assusta. Sung leva essa oportunidade de atacar com Spiro e acertar um golpe bem-sucedido. A equipe Yongju se assusta enquanto Spiro continua atingindo-os com velocidade crescente. Sung, com seu controle sobre Spiro, chove caos no outro time, e eles começam a cair em seus ataques simultaneamente. O cara consegue evitar outro ataque do time inimigo e passa a atropelar o personagem. Jinjong explica que a confiança do time inimigo está diminuindo lentamente e não vai durar muito. Diante do poder avassalador de um personagem utilitário, o ânimo da outra equipe é esmagado. Enquanto planejam um contra-ataque com seus oponentes, os outros membros do esquadrão de Sung se juntam ao ataque. Blue Eminence, personagem de Ari, dá um golpe quase perfeito em um dos jogadores de Yongju, direcionando-o para o chão. Desamparados, os outros membros da equipe observam a equipe de Sung dominar a jogabilidade. De repente, outro jogador não consegue localizar o Bolatiri se aproximando por trás e é atingido criticamente, colidindo com um asteroide próximo. Outro membro da equipe Yongju tenta ir atrás do curandeiro de Shin, mas Shin contra-ataca, e o resto da equipe chega bem a tempo para detonar o oponente. Com apenas 2 minutos e 30 segundos de jogo, o Yongju e os jogadores são esmagados quando o time de Sung leva para casa a primeira rodada. Senhor Hyo fica animado ao ver a vitória de seu amado time, enquanto Ari olha para Sung, pensando que ela encontrou um esplêndido companheiro de equipe. Os dois vão tocar suas mãos, mas assim que a mão de Sung alcança a palma de Ari, ele cai no chão. Sung é levado às pressas para uma sala onde recupera consciência e descansa. Ari tenta descobrir o motivo de seu colapso e chega à conclusão de que Sung, por não estar acostumado a jogar em 3D, desenvolveu enjoo em 3D e Ari percebe que Sung estava se esforçando demais para vencer os adversários. Em outra sala, Sung acorda e tenta abrir caminho para a sala de jogos, mas o Senhor Hyo informa que a partida já começou. Vemos Jinjong lutando no lugar de Sung e indo muito bem para um lutador de prata. Em um flashback, Jinjong é informado de que assumirá o lugar de Sung como membro da equipe, apesar de ser um suplente. De volta à partida, Jinjong começa a ser derrotado. No entanto, Soyeon vem em seu socorro, brincando com o Spiro. Ari decide terminar rapidamente a luta como Soyeon e Jinjong não conseguirá aguentar por muito mais tempo. De repente, Jinjong é atacado por trás, e todos os membros gritam para que ele evite o ataque. Conforme o oponente se aproxima, Jinjong se vira e contraataca com sua arma, surpreendendo a todos. Em um flashback, vemos Sung entregando a Jinjong um guia do jogador para o personagem do tanque com quem ele joga. De volta à sala, Sung fica surpreso quando o Senhor Hyo revela a ele que Jinjong é seu substituto. Sung responde calmamente com uma resposta afirmativa, afirmando que acredita em Jinjong. Em um flashback, Jinjong é visto lendo o manual que Sung fez para ele e conclui que é fácil, mesmo para um idiota como ele. A confiança do outro time, Yongju, diminui ainda mais, já que o time de ali parece estar tendo um bom desempenho, mesmo sem Sung. O líder da equipe de Yongju olha para seu esquadrão para discutir um novo plano de ataque, mas eles respondem que o jogador utilitário vai contraatacar o que quer que eles façam. Não importa o quão fortemente eles ataquem, enquanto parecem extremamente desanimados. O líder assume a responsabilidade por subestimar seus oponentes e tenta pensar em uma saída. De repente, eles percebem que o movimento do personagem utilitário, Spiro, ficou lento, pois eles não sabem qual jogador está controlando o avatar. O líder percebe que o personagem Spiro pode não ser realmente bom e traça um plano com seus companheiros de equipe. Ari ordena que Jinjong detenha um ataque do inimigo para que ela possa derrubá-lo o mais rápido possível. Jinjong concorda imediatamente e inicia o ataque. No entanto, Ari percebe a mudança repentina nas táticas de jogo da equipe Yongju quando seu depois, dano por segundo, é separado. De repente, o líder confronta Spiro, fazendo Soyeon temer que ela seja descoberta. O líder imediatamente acerta o Spiro de Soyeon e segue em frente para enfrentá-lo. Jinjong segue todas as instruções escritas no manual de Sung enquanto luta contra seu oponente. No entanto, à medida que a luta avança, ele se lembra de não ter lido totalmente o manual, pois não esperava jogar. O líder aproveita a oportunidade para golpear Jinjong no pescoço. O líder tenta motivar seus companheiros para a vitória, pois eles não serão considerados para a equipe se os jogadores principais descobrirem que não perderam para Linjin. Quando o tanque de Jinjong é derrubado, os outros membros derrubam Spiro também. Ari fica com medo da posição em que está, já que é dois contra quatro. Instrui Shin a resistir até que Sung retorne. Shin tenta compreender o plano de Ari, pois ela quer dizer que resistir é a mesma coisa de que vão perder. No entanto, Shin se recusa a cair sem lutar e decide encerrar sua cura e atacar o próprio inimigo. O líder de Yongju interpreta o movimento de Shin como infantil, como seu companheiro de equipe e contesta o curador. No entanto, quando o líder tenta cortar Shin, ele pula para evitar o ataque e acerta o tanque do líder. Mas quando seus ataques atingem o personagem do líder, o líder os bloqueia e Shin se vê cercado por todos os quatro oponentes. Shin fica ali mesmo morto, mas é visto como orgulhoso de sua decisão. Ele se senta com as mãos cruzadas e ordena que Ari cuide da situação sozinha enquanto os quatro membros da equipe inimiga se aproximam. Ari, em um ataque de frustração, grita que ela não precisava de gente como Shin para vencer de qualquer maneira e avança contra os inimigos. Todos os membros da equipe Yongju atacam Ari simultaneamente, e ela ainda está reprimida por seus pensamentos sobre por que deixou a situação chegar a esse ponto. A equipe Yongju analisa que a liderança de Ari não é boa, pois ela literalmente forçou seus companheiros de equipe para jogar sozinha no final. Somando-se a isso, ela simplesmente confia em sua mecânica e considera seus companheiros de equipe como meras decorações. Em um flashback, vemos Shang-Yung aconselhando Ari a prepare-se para sua partida. No entanto, ela se recusa, afirmando que eles não são páreo para ela, e ela derrotará todos os arremessos da equipe Yongju do primeiro ano contra ela. De volta ao presente, Ari consegue derrubar um dos jogadores do oponente, mas quebra sua espada no processo. Ari regenera sua espada e assume sua postura. No entanto, seus oponentes a atacam simultaneamente. Na outra sala, Sung finalmente acorda e tenta caminhar em direção à sala de jogos. No entanto, Mr. Yohan entra e informa que todas as partidas já terminaram. O Sr. Yohan e Sung entram na sala, e o Sr. Yohan pede a todos que se recomponham. Ele os consola e os aconselha a não levar a derrota muito a sério. Ele assume total responsabilidade pelo desempenho e reconhece que não contribuiu muito. Ele promete estar mais envolvido a partir do próximo jogo, ficando com eles depois da escola e ajudando a subir com estratégias para lutar contra os adversários. Ele conclui seu discurso lembrando-lhes que eles provavelmente enfrentarão mais perdas no futuro, então devem valorizar todas as vitórias que alcançarem. De repente, Ari começa a gritar e Sung tenta consolá-la, dizendo-lhe para não chorar. No entanto, Ari esclarece que ela não estava chorando em primeiro lugar. Sung vai buscar sua bolsa e leva uma bebida esportiva, entregando-a a Jinjong. Jinjong pergunta por que Sung está carregando a bolsa, e Sung responde que queria parecer um atleta. Ari confronta a Sung sobre seu enjoo e pergunta por que ele não revelou antes. Sung simplesmente responde que ele mesmo não sabia disso, já que é sua primeira experiência com isso. O garoto entrega a Ari uma bebida esportiva e ela o elogia por seu desempenho no primeiro jogo. Enquanto todos começam a ir para casa, Soyeon se vira e elogia o golpe de Jinjong no jogo, dizendo que era muito legal, o que fez Jinjong corar. A caminho de casa, Jinjong tenta convencer Sung a começar a usar outros personagens, já que Spiro não é uma escolha popular entre os jogadores profissionais. Sung pede a Jinjong para parar de criticar Spiro, já que ele o usa desde seus dias de One Sword. Jinjong se encolhe de vergonha ao perceber que Spiro é um personagem baseado nas estatísticas e no nome do jogador número 1. Sung promete tornar o uso de personagens utilitários populares novamente em partidas de equipe. Os estudantes de Yongju, no caminho para casa, discutiam como a jogabilidade de Spiro se assemelhava à de seu jogador sênior. Enquanto isso, em casa, Sung procura curas para o enjoo 3D, mas encontra a resposta sugerindo que aguente ao invés de curá-lo. Refletindo sobre sua derrota, os outros membros da Dano High School começam a preparar suas estratégias. Ari recebe uma ligação de Shang-Yung, que é a menospresa por perder e pede o replay de sua partida para estudá-la e evitar perdas futuras. Alguns dias depois, Mr. Yeo é visto fazendo documentos estratégicos para o clube e imprimindo-os na sala dos professores. Em casa, Sung pondera sobre One Sword e como lidou com a jogabilidade, atraso, mas agora ele luta com um novo problema, que é o enjoo 3D. No entanto, sua doença é suportável em um mapa plano, e foi apenas sua má sorte acabar no mapa de gravidade zero. Ele decide se ajustar mais uma vez pelo bem de seus companheiros, como sempre fez. No dia seguinte, Sung pega um táxi e tenta ler gibis em movimento, mas acaba vomitando devido ao enjoo. Enquanto isso, na escola, Jin Jong sonha com Soyeon, sem saber que Sung o está observando agir estranhamente por trás. Jin Jong acorda e começa a estudar o manual na tentativa de ser mais útil no próximo jogo. O clube se reúne depois das aulas na sala do clube, onde Shang-Yung revela que marcou o próximo amistoso para o clube. Ele menciona que ele também organizou suas lutas anteriores e acredita que o Sr. Yeo pode ajudar a entrar em contato com as outras escolas. Shang-Yung anuncia que seus próximos adversários são do Pogo Hai, um time que desistiu nas preliminares no ano passado devido a um confronto infeliz com Young Ju Hai. Revela ainda que dois dos seus membros são estagiários de equipas profissionais. Estados de Shang-Yung que ele assistiu aos replays de suas partidas enfatiza que Pogo Hai não deve ser menosprezado. Ele apresenta um fichário, declarando que o time agora deixará de jogar com coragem para jogar com estratégia. Shang-Yung propõe centrar sua estratégia em torno de Sung, fazer com que ele jogue a primeira rodada rapidamente e depois descanse até que seja capaz de jogar as rodadas subsequentes. Eles planejam praticar essa estratégia até a Copa das Competições Escolares. Sem reclamações contra a estratégia de Shang-Yung, todos concordam em usar suas táticas. Quando eles estão saindo, o Sr. Yeo deixa cair seus documentos e Sung recolhe eles para cima. Neste momento ele pensa em algo e corre para o cibercafé. No café, Jin-Jung jura derrotar Pogo Hai-Ku. No entanto, um jogador sentado em outro computador se levanta, agarra Jin-Jung pelo colarinho e o desafia a repetir o que disse. Descobriu-se que o jogador era da Pogo Hai-Ku e estava com raiva porque Jin-Jung queria derrotar sua escola. No entanto, Jin-Jung não esperava que um aluno de Pogo Hai estivesse presente, e eles estavam apenas se exaltando. O jogador parou de ameaçar Jin-Jung e saiu. Depois, Jin-Jung comprou uma bebida e ofereceu ao jogador Pogo como um pedido de desculpas. O Pogo também se desculpou por agarrar a gola do jogador. O jogador do Pogo retribuiu a desculpas e ainda deu-lhes algumas batatas fritas como um gesto de reconciliação, admitindo que estava sensível sobre as pessoas falando mal de suas habilidades de jogo. Eles finalmente se aceitaram. De repente, Sung sugeriu jogarem junto, o que o jogador Pogo hai imediatamente concordou. Apesar de serem concorrentes, eles se tornaram companheiros de equipe e jogaram junto. Enquanto isso, Mr. Yohan estava em seu escritório, tentando encontrar outras equipes para os esportes, na esperança de ajudar a melhorar o clube de esportes da escola. Sung escolheu Spiro para o jogo, e o jogador Pogo achou que Sung não estava levando isso a sério e estava escolhendo deliberadamente um personagem fraco. No entanto, Sung revelou que Spiro era seu personagem favorito, surpreendendo o jogador de Pogo, que percebeu que Sung não estava tentando esconder nada. Jinjong descobriu que Sung havia revelado seu segredo ao competidor e tentou impedi-lo agarrando seu pescoço, instando-o a jogar outra coisa. Eles começaram o jogo com uma partida de 3 contra 3, com Jinjong escolhendo um tanque e instruindo sua equipe a proteger seu curador. Sung e o jogador Pogo concordaram com o plano. Jinjong ficou chocado que um jogador Silver 2 como próprio foi acordado por um grande mestre depois de Sung, o primeiro jogador em One Sword. O inimigo lançou um ataque ao jogador Pogo, e ele levou alguns golpes. De repente, Sung apareceu atrás do inimigo para matá-lo, surpreendendo o jogador Pogo com seu apoio inesperado. Sung lutou contra o inimigo em pé de igualdade, e o jogador Pogo juntou-se a ele, tentando derrotar o inimigo junto. Depois de causar danos significativos ao inimigo, Sung imediatamente correu para ajudar Jinjong. O jogador do Pogo ficou impressionado com o fato de um jogador não classificado em um time novato como Sung estar se saindo tão bem. Na Pogo High School, o jogador de antes informou um de seus companheiros de equipe que seu confronto estava chegando. No entanto, seu companheiro de equipe ignorou, acreditando que Dano Hai era apenas um time novato e uma vitória fácil. O jogador discordou e disse a seu companheiro de equipe que um dos jogadores do Dano Hai era bom. Seu companheiro de equipe se perguntou se o jogador do Dano Hai era melhor que ele, mas o jogador, movido por seu orgulho, se recusou a admitir e declarou com confiança que ele era um jogador melhor do que o jogador classificado em 125 em One Sword. No apartamento de Shang-Yung, ele estava absorto em assistir ao replay da primeira partida e não pôde deixar de se surpreender com a incrível jogabilidade de Sung. Ele sentiu como se estivesse assistindo a um destaque carretel das habilidades de Sung. De repente, Shang-Yung notou um youtuber chamado Guraf, que também era um streamer, do jogo Sword Rash e já havia jogado One Sword. Curioso, Shang-Yung começou a assistir os vídeos de Guraf e percebeu que, embora o jogador fosse habilidoso, duvidava que Sung perdesse para ele em uma partida de uma contra um. Isso garantiu a Shang-Yung que eles deveriam seguir seu plano. Enquanto isso, no cibercafé, só Yeon e Ari estavam praticando o jogo juntas. Elas conversaram sobre o projeto da escola, mas Ari rapidamente o descartou, afirmando que ela não gostava de falar sobre o trabalho escolar. Elas então mudaram sua discussão para a próxima partida contra o Pogó Hai School. Então Yeon mencionou que havia um jogador depois de Pogó Hai, o que deixou Ari preocupada. No entanto, Ari permaneceu determinado. Para derrotar o jogador depois expressou sua determinação em sair vitoriosa. Alguns dias depois, chegou a hora do amistoso entre Dano Hai School e Pogó Hai. A partida estava marcada para começar às 14 horas. Sung chegou em segundo lugar, seguido por Ari, que o cumprimentou calorosamente. Para a surpresa de Ari, Sung entregou-lhe algo, deixando-a intrigada. Após 30 minutos, Shin e Jin-Jung chegaram, pedindo a todos que começassem o aquecimento. A equipe da Pogó Hai School chegou, visivelmente chateada porque já e deu. O centésimo vigésimo quinto jogador do ranking estava atrasado. Li Tai Han, o tanque principal de Pogó, abordou a equipe Dano Hai e assume erroneamente que Shin era o capitão. No entanto, Ari se levantou e o corrigiu, apresentando-se como capitã e expressando seu desejo de um bom jogo. O senhor Yeon e Shang-Yung chegaram para apoiar a equipe, e só Yeon se juntou a eles também. O senhor Yeon sugeriu que eles fizessem uma reunião de equipe e disse a todos para estenderem as mãos juntos. No entanto, todos acharam embaraçoso. Então Yeon propôs que eles fizessem isso silenciosamente, e Sung concordou imediatamente, estendendo a mão. Eventualmente, todos se juntaram, estendendo as mãos juntos. Shang-Yung notou que Ari estava usando um protetor de pulso e ficou curioso. Eles formaram um amontoado e a equipe Pogó começou a se preocupar porque Jaideu ainda não havia chegado. O mapa escolhido para a partida foi The Tower of Tormentorna. Dano Hai tinha uma composição de dois depois, um suporte e um curandeiro. Com Spiro, Link, Blue Eminence e PSY Gun, Pogó Hai tinha um tanque, um depois e dois curandeiros, com Barone, Keir, Gigra e Mamaís. A partida começou, com Keir saltando em direção a PSY Gun para cortá-lo, mas Spiro conseguiu fornecer suporte e contra-atacar o ataque de Keir. De repente, Barone saltou de cima, mencionando seu dever como capitão de proteger seu time. Sung começa a se preocupar que sua produção de dano não fosse suficiente para terminar a rodada rapidamente devido à composição de curador duplo de Pogó. Ari relembrou a estratégia de Shang-Yung e instruiu Sung a atacar rapidamente. Sung se perguntou sobre seu plano e Barone aproveitou a oportunidade para cortar Spiro. No entanto, Blue Eminence conseguiu desviar o ataque e Spiro rebateu um dos golpes de Barone com precisão. Spiro correu em direção ao inimigo, e só Ian mencionou que Sung poderia jogar normalmente em vez de exagerar, já que o time inimigo estava tentando prolongar a batalha. Ari percebeu um plano se desenrolando e ordenou que Shin se concentrasse em um dos curandeiros. No entanto, Shin afirmou com confiança que poderia lidar com os dois curandeiros sozinho. Com o sinal dado, todos começaram a executar seus respectivos planos. Spiro enfrentou Barone, utilizando sua velocidade ao máximo e atacando implacavelmente. Barone ordenou que seus curandeiros o ajudassem, mas Shin interceptou suas tentativas de cura, surpreendendo-os com seu envolvimento na linha de frente como curandeiro. Shin parou com sucesso os dois curandeiros, enquanto Blue Eminence e P.S. e Y.Longan capitalizaram a vantagem, tentando finalizar os inimigos restantes. No entanto, Q.E.R. tentou impedi-los. Blue Eminence superou facilmente Q.E.R., mas o curandeiro inimigo, Jigra, conseguiu curar Q.E.R. Um duelo feroz se seguiu entre Blue Eminence e Q.E.R. Sung sugeriu um plano para priorizar a eliminação dos depois, já que eles eram os únicos do time inimigo negociantes de dano. Ao eliminar o depois, a equipe de Sung ganharia uma vantagem significativa em termos de produção de dano. Então Y.Longan e A.R. ficaram junto, visando depois, Q.E.R. Q.E.R. lutou bravamente contra os dois, resultando em uma intensa batalha repleta de golpes explosivos e efeitos visuais. Eventualmente, eles conseguiram derrotar Q.E.R., imediatamente mudando seu foco para apoiar seu curador e eliminar os curadores restantes da equipe inimiga. Com seus esforços combinados, eles derrotaram facilmente os curandeiros. Spiro derrotou com sucesso Barone, o tanque. Eles comemoraram a vitória no primeiro turno. J.E.R. finalmente chegou e sua equipe repreendeu ele por se atrasar e fazer com que eles perdessem a primeira partida. No entanto, Li, o capitão da equipe, os acalmou e instruiu J.E.R. a se preparar rapidamente para a próxima partida. Agora que a arma secreta da equipe finalmente chegou, eles estavam preparados para dar tudo de si. O Sr. Y.O. ficou encantado com sua primeira vitória, e Sung cumprimentou Jinyon, sabendo que Jinyon estaria jogando na segunda partida. Shang-Yon tentou lembrar sua equipe sobre a estratégia, mas o Sr. Yon o deteve, afirmando que as estratégias nem sempre determinam quem ganha e quem perde. As circunstâncias mudam, exigindo flexibilidade. Às vezes, os jogadores devem decidir por si mesmos o que é melhor. No entanto, ele elogiou Shang-Yoon por suas habilidades analíticas. Preocupado, o Sr. Yon verificou Sung para garantir que ele estava bem. Sung, não afligido pela doença de movimento, foi dito pelo Sr. Yon para descansar. Sung demonstrou uma crença inabalável em seu amigo, Jinjong, que tomaria seu lugar, bem como no Sr. Yon. Isso comoveu profundamente o Sr. Yon. Na segunda rodada, o time inimigo escolheu os mesmos personagens, mas seu dano por segundo, depois, foi diferente. Era um personagem chamado Gester. A equipe de Sung, por outro lado, também mantiveram seus personagens, mas trocaram seu depois por um tanque chamado Aksa. Soyeon interpretou o personagem Spiro, tentando agir como um impostor antes que o time inimigo pudesse descobrir sua estratégia. Shin argumentou que eles deveriam fazer de tudo para vencer, em vez de simplesmente comprar hora de Sung. Soyeon então motivou Jingon a enfatizar seu importante papel nesta rodada. Aksa atacou para lutar contra Gester, que desapareceu imediatamente. Aksa presumiu que Gester havia reaparecido atrás dele, mas era uma isca, fazendo com que Gester desaparecesse de novo. Foi revelado que Jaideu estava interpretando Gester. Distraída, Soyeon foi atingido pelo tanque inimigo, Barone, fazendo Spiro voar. Aksa lutou bravamente contra Gester, brandindo sua espada rapidamente, mas não conseguiu acertar o gol. Gester continuou seu ataque. Lin, no entanto, foi capaz de curar Aksa a tempo. Blue Eminence entrou na briga, tornando-se um cenário de duas contra um, mas Gester facilmente lidou com os dois, insultando-os como nobs. Soyeon instruiu Jingon a distrair Gester, enquanto Blue Eminence foi atrás do curador do inimigo, Imamiz. Com medo, Imamiz recuou em direção ao Barone para proteção. No meio do caos, Aksa se posicionou mal, criando uma oportunidade para Gester atacar. Jingon tentou encontrar o momento perfeito para desviar dos ataques de Gester, mas Gester o enganou e derrotou Aksa facilmente. Gester então usou seu movimento final contra o Blue Eminence, terminando o jogo em 8 minutos e 52 segundos fáceis na segunda rodada. Frustrada com a derrota, a equipe de Sung ficou desanimada. Jingon se sentiu culpado por ser derrotado tão facilmente. No entanto, Sung deu um tapinha no ombro de Jingon e garantiu que ele se saiu bem. De repente, Sung surgiu com uma nova estratégia, ele propôs trocar de posição com Ari desta vez. O time inimigo comemorou a vitória enquanto Jaideu se desculpava com seu time por sua ausência na primeira partida, que levou à derrota. Inesperadamente, foi revelado que a capitã da equipe de Sung não participaria da terceira rodada do jogo. Apesar disso, Sung fez uma promessa a Ari de que ele e Jingon garantiriam a vitória juntos. Ari concordou com a determinação de Sung e o encorajou a dar tudo de si. Na terceira rodada, Aksa não se conteve e avançou direto para o time inimigo. No entanto, seu formidável tanque, Barone, bloqueou o caminho de Aksa. Do lado de fora, Spiro avançou. Barone e Aksa se viram travados em um duelo equilibrado. O jogador do baronete rapidamente descobriu a estratégia de Sung de derrubar a linha de trás enquanto os tanques estavam preocupados uns com os outros. Ele comandou seu companheiro de equipe, Jaideu, para lançar um ataque, focando em seu depois principal, Jaideu. No entanto, lutou para conter Spiro, sentindo um estranho senso de familiaridade com o estilo de luta de Spiro. Apesar de Jaideu saber que seu oponente era mais forte, Sung reconheceu que Jaideu era o estimado jogador de uma espada classificada em centésimo vigésimo quinto. Spiro e Gester conseguiram se distanciar. Spiro aproveitou a oportunidade para insultar Gester, provocando as emoções de Jaideu e fazendo-o perder o foco. O capitão do time dele alertou-o para manter a compostura e seguir o plano. Em resposta, Jigdra curou Gester, permitindo-lhe se envolver novamente com Spiro. No entanto, Spiro habilmente se esquivou de todos os ataques de Gester e retaliou com um contra-ataque. Sentindo a calma de Gester, Spiro percebeu que seu oponente havia crescido. Gester planejou implantar seu movimento final para derrotar Spiro com um combo poderoso e Spiro se preparou para contra-atacar com sua própria habilidade final. Gester abruptamente correu para o lado de Spiro, acreditando que seu alcance a queimar roupa garantiria que Spiro não pudesse escapar de seu ataque final. Mas, em um movimento surpresa, Spiro desapareceu, apenas para reaparecer e acertar seu ultimate em Gester. Seu soco, Estados Unidos da Quebra, fez Gester voar. Isto foi seguido por um ataque final de Soyeon que finalizou Gester, garantindo a vitória do time de Sung. A equipe de Sung comemorou a vitória. Enquanto isso, Sung deixou seu assento, correndo em direção a Jaideu para chamá-lo de seu antigo nome de identificação, Furacão da Lua Sangrenta. Isso deixou Jaideu um tanto envergonhado. Após a partida, Jinyeon estava em êxtase com sua primeira vitória, expressando seu triunfo em voz alta do lado de fora do café. Soyeon ficou satisfeita com isso, mas Sung achou o comportamento exuberante de Jinyeon um pouco assustador. Enquanto isso, o Sr. Yon tentou persuadir o diretor da escola a permitir que os alunos usassem a sala do clube durante a sala de estudos. O diretor o questionou sobre as notas dos alunos, o que pegou o Sr. Yon de surpresa. Ele admitiu que enquanto Shang-Yoon e Soyeon iam bem academicamente, os demais tinham notas medianas, revelação que desagradou o diretor da escola. Por fim, o diretor concordou com o pedido, mas impôs uma condição. Se as notas dos dois alunos com melhor desempenho caíssem nos próximos exames finais, as atividades do clube seriam interrompidas. Na sala do clube, Ari perguntou a Sung e Jinyeon se eles haviam dormido bem na noite anterior. Sung hesitou, enquanto Jinyeon deixou escapar que havia ficado acordado de empolgação com sua vitória. Sung admitiu ter revisado o replay da partida e dormido até tarde porque estava fazendo notas sobre a jogabilidade. Ari ficou sem palavras com o comportamento deles. Soyeon tentou consolá-la, revelando que ela também não tinha dormido bem. Ari lembrou como ela passou sua própria noite assistindo seu ídolo, o jogador de esportes Lee Jin-A, competir em um torneio. Ari foi trazida de volta à realidade pelos sons altos de digitação no teclado de Shang-Yoon. Ela perguntou se Shang-Yoon havia saído mais cedo após a partida porque estava chateado por não terem seguido sua estratégia. Shang-Yoon lembrou de ter notado Sung puxando Jaideu para o lado, revelando suas verdadeiras identidades como jogadores do One Sword, Sung sendo o primeiro e Jaideu o centésimo vigésimo quinto. Quando questionado, Shang-Yoon simplesmente respondeu Ari dizendo que acreditava que Sung venceria de qualquer maneira. Uma resposta que deixou Ari um pouco irritada. O Sr. Yoon entrou na sala do clube e anunciou aos alunos que eles foram autorizados a usá-lo durante a sala de estudos, mencionando as condições do diretor. Depois disso, Shang-Yoon começou a explicar sua última partida contra Pogo Hai. Eles tiveram um bom desempenho e tiveram a sorte de não ter enfrentado nenhum jogadores profissionais estagiários. Ele elogiou Jin-Yoon por sua performance, que enviou Jin-Yoon em um devaneio onde ele se imaginava como uma superestrela fazendo poses familiares. Shang-Yoon explicou que sua nova estratégia se concentraria em Sung quando ele estivesse no time e Ari quando Jin-Yoon estivesse jogando. Ele advertiu Jin-Yoon que toda a sua equipe sofreria se ele caísse em uma partida. Jin-Yoon concordou de todo o coração. Shang-Yoon se ofereceu para emprestar um computador a Sung para jogar ranqueado jogos para praticar. Ele também mencionou que os famosos jogadores do YouTube, Guraf e Lee Jin-Yoon, queriam conhecer a equipe de Sung pessoalmente. Essa revelação chocou Ari e Sung. Sung voltou para casa e abriu o laptop de Shang-Yoon. Imaginando se era poderoso o suficiente para lidar com o jogo Sword Rash, ele descobriu que o laptop supera em muito seu PC antigo e desatualizado. Com um toque de nostalgia, Sung se despede de seu PC de madeira. Sung então passou duas horas jogando no modo não competitivo para praticar a mecânica. Ele venceu facilmente todas as suas partidas e rapidamente atingiu o nível máximo, tornando-o elegível para disputar partidas de colocação. Enquanto isso, em seu quarto, Ari relembrava o anúncio surpresa de que Lee Jin-Yoon queria conhecer Sung. Isso surpreendeu a todos, considerando que Lee Jin-Yoon, que também estava na equipe nacional do Sword Rash, estava atualmente em primeiro lugar. O Sr. Yoon estava confuso, e Shang-Yoon esclareceu que costumava haver um jogo chamado One Sword, idêntico ao Sword Rash em todos os aspectos, exceto nos gráficos. Lee Jin-Yoon era um jogador de espada, mas só conseguiu ficar em segundo lugar. O melhor jogador indiscutível foi Sung. Essa revelação os fez entender por que Sung era tão proficiente em Sword Rash. Ari suspeitava de algo assim, mas não esperava que Sung tivesse uma classificação mais alta do que Lee Jin-Yoon. Ela ponderou o quão habilidoso Sung deve ser e decidiu revisar os replays do jogo. Ari ficou surpresa com a proeza de Sung e começou a perceber seus próprios erros táticos, especialmente sua tendência de se concentrar em batalhas um contra um. Ela reconheceu os esforços de Sung para apoiar a equipe e se sentia constrangida com suas próprias deficiências. Essa percepção a fez entender que ela precisava melhorar como líder. Sung começou sua partida classificada, imaginando se poderia recuperar seu lugar como jogador com melhor classificação. Sung derrotou facilmente todos os novos jogadores, o que levou esses jogadores a denunciá-lo por Hak. Sung sabia que precisava se familiarizar com a jogabilidade para se preparar para batalhas reais. De volta à casa, Shang-Yoon parecia estar conversando no Discord na frente de seu computador. Parecia que ele estava discutindo os preparativos com o Guraf para o próximo encontro com Sung. Sung começou sua próxima partida e percebeu que mesmo em jogos de colocação, os jogadores eram habilidosos o suficiente para estabelecer uma composição de equipe sólida. Sung consultou suas anotações para saber mais sobre como gerenciar o personagem PSY-Gun. No chat do lobby, Sung indicou à sua equipe que queria jogar como Spear em vez de Tank. Seus companheiros o acusaram de trollar o jogo, exibindo toxicidade típica vista em jogos online. Sung tentou convencer sua equipe mais uma vez, mas eles se tornaram ainda mais agressivos. No entanto, depois de um tempo, eles verificaram seu perfil e viram que Sung teve uma taxa de vitória de 90% com Spear. Eles finalmente concordaram em deixar Sung jogar como Spear. O jogo começou, e a declaração de Spear de que ele protegeria todos foi um tanto cativante, dado seu tamanho infantil. Spear avançou para enfrentar PSY-Gun, conseguindo conter o ataque de PSY-Gun. PSY-Gun manteve sua posição e continuou a lutar de igual para igual com Spear. Sung reconheceu que esses jogadores também não eram ruins. De repente, PSY-Gun desapareceu, apenas para reaparecer ao lado de Spear e lançar um ataque surpresa, seguido por uma habilidade final destinada a acabar com Spear. No entanto, Spear conseguiu contrariar o derradeiro bem a tempo e seguiu com o combo, acertando PSY-Gun repetidamente até ser derrotado. Sung ficou surpreso com o jogo impressionante de PSY-Gun e queria pressionar uma tecla de atalho para mostrar respeito. No entanto, ele acidentalmente pressionou o emote de provocação, lembrando um típico jogador tóxico. A partida terminou e o jogador de PSY-Gun enviou uma mensagem a Sung, desafiando-o para uma batalha individual. No mesmo momento, Sung recebeu uma mensagem de Jaideu, dizendo que Shang-Yung queria conhecê-lo e perguntar sobre isso. Jin-Jung estava sendo punido por ter que ficar em pé em sua sala de aula, e Sung deu a ele um sinal de positivo típico e tóxico. Sung rapidamente virou a cabeça quando o professor estava prestes a olhar em sua direção, o que irritou ainda mais Jin-Jung. Ele lembrou que sua lista de tarefas do dia incluía socar Sung no estômago. Na sala do clube, Shang-Yung perguntou a Sung como foram as partidas de classificação. Sung pediu mais tempo para usar o laptop de Shang-Yung, e Shang-Yung lhe concedeu permissão. Shang-Yung então explicou que sua próxima partida seria contra Bon Won-Hai. Os torneios escolares se tornaram uma espécie de atalho para se tornar profissional. É por isso que o nível de habilidade na equipe do ensino médio aumentou consideravelmente. Esse time meio que apareceu do nada. Eles até tiveram a maior pontuação no amistoso do ano passado. A estratégia deles é basicamente causar confusão assim como a equipe de Sung. A estratégia deles é basicamente colocar o curador na ofensiva e escando um contra um nas batalhas, o que tende a inutilizar a estratégia da oposição. Shang-Yung reconheceu que se a equipe de Sung mantivesse seu antigo plano, seria uma briga de cachorro grande. De repente, uma voz veio da direção da porta da sala do clube. Todos se viraram para ver quem era. Guraf entrou na sala, apresentando-se como um streamer. Guraf insistiu em começar a filmar, ao que Shang-Yung achou indelicado e questionou suas intenções. Guraf explicou que queria conhecer o jogador por trás do Deus Seher, chamado Sung. Depois de encontrá-lo, Guraf apertou a mão de Sung, elogiando sua jogabilidade impressionante, enquanto questionava maliciosamente se ele era realmente tão bom. Shang-Yung mencionou que Guraf havia feito doações substanciais para a escola, o que justificava sua presença lá. Guraf então chamou sua equipe para entregar computadores de alta especificação para todos os membros do clube. Ele pediu que eles fizessem uma grande estreia em seu canal no YouTube. Todos do clube ficaram surpresos com a qualidade dos PCs e se perguntaram qual era o verdadeiro objetivo de Guraf. Ele sugeriu a transmissão ao vivo das partidas de colocação de Sung, já que ele ainda não as havia concluído. Guraf pensou em um título de vídeo clickbait, o que acontece quando um usuário com uma taxa de vitórias de 90% com um personagem fraco jogar suas classificações. Ele também planejou uma miniatura de clickbait, esperando que Sung se torne uma celebridade do YouTube. Apesar de suas esperanças, ele não recebeu resposta dos sócios do clube. Nesse momento, Guraf recebeu uma notificação e teve que sair para seu próximo show, despedindo-se de todos. Sung não parecia apreciar a personalidade de Guraf, pensando que ele falava demais. Sung queria se concentrar no torneio interescolar, preferindo competir como uma equipe ao invés de individualmente. No entanto, Jinjong pensou que não faria mal apresentar as correspondências de colocação de Sung no canal de Guraf. Ele provocou Sung por ser inútil em qualquer coisa além de Sword Rash, o que irritou Sung. A equipe deixou a decisão para Sung. Em seguida, Shang-Yung pediu a equipe para encerrar as coisas, pois ele precisava continuar explicando sobre a escola Bon Won. Ele pegou um quadro branco para elaborar sua estratégia. Ele observou que Xin costumava atuar como curador devido a seus problemas de controle de raiva, o que irritou Xin levemente. Shang-Yung apontou que ter o curandeiro na linha de frente às vezes pode ser benéfico, pois atrai a oposição para batalhas um contra um. Quando a equipe inimiga avança para ajudar seu companheiro de equipe, Bon Won Ha iria interrompê-los. Surpreendentemente, eles sempre se certificaram de nunca ir além do alcance efetivo de seu curador. Seu depois principal se destaca em lutas um contra um, geralmente derrotando oponentes. Shang-Yung também mencionou que é comum ver uma lacuna de habilidade entre os jogadores chave e seus companheiros de equipe, especialmente quando os jogadores chave não estão desempenhando seu papel preferido. Ele insinuou para Soyeon que ela pode lutar para desempenhar qualquer outro papel de forma eficaz. A estratégia de Bon Won Ha foi essencialmente projetada para quebrar o tanque típico. Depois, com posição curandeira meta, Shang-Yung entregou a Sung um frasco de remédio, perguntando sobre seu enjoo. Sung explicou que poderia jogar duas partidas consecutivas, mas teria dificuldade se chegasse ao final do jogo na segunda rodada. Shang-Yung sugeriu que Sung deveria descansar a cada segundo round. Ele então perguntou sobre o pulso de Ari. Ari admitiu que seu pulso formiga ocasionalmente. De repente, a porta da sala do clube se abriu. Uma voz feminina disse que parecia um pouco cedo demais para começar a ter problemas no pulso. Ari pareceu chocada ao ver alguém. Parecia que uma bela, noona, havia entrado. A bela, noona, se apresentou como Lee Jin Adutin S91. Jin-Jung ficou surpreso com os eventos do dia, enquanto Ari era fangiro. Lee direto ao ponto e pediu para conhecer o jogador conhecido como Deus Pero. Jin-Jung imediatamente agarrou Sung e o apresentou a ela. Sung e Lee se entreolharam. Finalmente conhecendo seu amigo de jogo na vida real, Lee ficou emocionado ao ver Sung, que começou a mencionar o nome de identidade de sua uma espada, Shbroken Yerzla Yerz. Com um sentimento de vergonha, Lee o interrompeu no meio da frase, cobrindo a boca com a mão. Depois, Lee levou Sung em seu carro esportivo de luxo, deixando-se perguntando por que uma pessoa famosa e ocupada como ela viria para sua escola. Lee mencionou que queria checar o jogador de Speero e seduzir Sung, brincando, tirando os óculos escuros. Sung não tinha certeza sobre sua intenção por trás da palavra seduzir. Lee convidou Sung para se juntar à sua equipe S91, insinuando mudanças significativas na liga profissional. Curioso, Sung perguntou sobre essas mudanças. Lee explicou que eles queriam implementar uma liga solo em Sword Rash. Ela trouxe Sung para seu centro de treinamento, onde encontraram um jogador de esportes tentando entrar no elevador. O jogador, parecido com o irmão Ki-Pi, se perguntou se Sung era a Speero. Depois que Sung o cumprimentou educadamente, Lee afirmou que estava ocupada. Agarrou Sung e o segurou perto, fazendo Sung corar levemente. Em uma sala de escritório, Lee discutiu o próximo torneio e o crescimento constante da popularidade do Sword Rash. Ela mencionou que depois que o torneio escolar terminou, os desenvolvedores de Sword Rash planejaram usar as ligas profissionais para aumentar a popularidade de jogadores fortes do torneio escolar. Ela destacou que foi um desafio estrear jogadores profissionais individuais com partidas de equipe porque eles estavam vinculados a seus respectivos times. Em relação ao jogo solo, ela indicou que o Invictus Piero, bem na frente dela, era um candidato perfeito. Lee sugeriu uma partida de um contra um com Sung. Quem concorda? Ela estava animada para ver as antigas habilidades de Sung. Eles entraram em um mapa com uma ilha flutuante com clima frio. O personagem de Lee, Bleed, desencadeou sua espada laser e saltou em direção a Spiro. Sung relembrou suas anotações sobre as habilidades de Bleed, reconhecendo que elas se adequam perfeitamente ao estilo de jogo de Lee. Bleed foi rápido, levando Sung a tentar ficar fora de seu alcance de ataque. Percebendo a estratégia de Sung, Lee o acusou de estar enferrujado. Lee iniciou seu ataque a Spiro, que o rebateu. No entanto, ela conseguiu afastar Spiro, interrompendo seu combo. Sung percebeu que Lee havia melhorado, mas ela reconheceu que os reflexos e a compostura de Sung ainda eram os mesmos. Bleed saltou para cima, jogando uma enxurrada de fatias em direção a Spiro. Spiro aparou cada ataque, com sucesso. Enquanto Spiro se movia atrás de Bleed, ela usou sua habilidade de cachoeira, cortando em direção a Spiro, que conseguiram contra-atacar, criando distância entre eles. Lee ficou surpreso que Sung, apesar de ter começado a jogar Sword Hush recentemente, já havia recuperado muitas de suas habilidades. Sung admitiu que ainda não estava lá, mas jurou não deixá-la vencer facilmente. Lee sorriu com isso. Eles relembraram os velhos tempos, com o jovem Sung jogando One Sword, e Lee em idade escolar fazendo o mesmo. Sung percebeu que Bleed estava usando seu Ultimate, então Spiro decidiu usar seu Ultimate também, um super contador que reflete todos os ataques, incluindo os últimos, de volta ao oponente. Mas Sung ficou surpreso quando a animação de ataque de Bleed parou. Spiro lançou seu Ultimate, mas não havia nada para refletir de volta. Confusa, Sung jurou que ela estava usando um Ultimate. De repente, Bleed retomou seu Ultimate, esclarecendo que em Sword Hush, habilidades finais podem ser canceladas. Ela utilizou sua habilidade final, uma corrida rápida que anula as defesas do oponente. Com um golpe rápido, Bleed derrotou Spiro. Apesar de Sung ter sido derrotado por Lee, ele ficou contente porque se divertiu durante a partida. Parecia jogar One Sword. Lee achou difícil acreditar que Sung estava jogando Sword Hush a apenas um mês. Convencida das habilidades de Sung, Lee o acolheu para se juntar à sua equipe. Sung aceitou. Apertou sua mão e sentiu saudades dela. Lee também admitiu que sentia falta de Sung e o abraçou calorosamente. Na sala de reuniões S91, Lee reconheceu que Guraf havia oferecido a Sung a oportunidade de transmitir sua correspondência de colocação no canal de Guraf. Ela perguntou se Sung havia mencionado algo a Guraf sobre ser classificado em primeiro lugar em uma espada. Sung explicou que não teve chance de falar. Lee achou que seria uma boa ideia chamar a atenção antes da estreia de Sung. Ela sugeriu que Sung aceitasse a oferta de Guraf, mas com a condição de que sua identidade e o rosto não fossem revelados. Em outras palavras, ele não deveria jogar como Spiro na partida de colocação. Em vez disso, Lee queria que Sung fizesse sua grande estreia como Spiro na Solo League. Quando Lee deixou Sung no café, Sung agradeceu pela carona. Lee expressou a intenção de manter contato com Sung e o aconselhou a manter o telefone com ele o tempo todo. Já Ideu, que estava dentro do café, avistou os dois. Chocado e momentaneamente atordoado, ele ficou com ciúmes pensando que Sung estava envolvido em um romance clandestino com Lee. Ele imediatamente pediu uma explicação a Sung, ao que Sung explicou que havia concordado em se juntar à equipe de Lee. Já Ideu começou a imaginar o futuro de Sung com Lee, compartilhando refeições com ela, chamando-a de Nona, e eventualmente evoluindo para a baby. Sung tentou conduzir a conversa de volta ao ponto principal, que eles estavam se encontrando porque Shang-Yoon queria ver Já Ideu, e Sung tinha um screen em breve. Já Ideu revelou que um de seus amigos, seu Nimin, estudou na Bononhai. Shang-Yoon queria informações sobre seu Nimin, e Já Ideu ficou surpreso que Shang-Yoon descobriu algo sobre seu Nimin. Sung também ficou surpreso com o quanto Shang-Yoon sabia. Enquanto Já Ideu não se importava em compartilhar informações, ele estava começando a suspeitar que Shang-Yoon já sabia bastante sobre isso. Sung mudou de assunto e perguntou se seu Nimin era um bom jogador, expressando sua emoção para lutar com ele. Já Ideu confirmou que seu Nimin era bom, mencionando que seu estilo de luta era como um Tang. Lentamente, eles reconheceram que alguém com um estilo de luta semelhante em One Sword atendia pelo nome de Pink Underline Undies. Na sala do diretor do S91, Li entrou e encontrou o diretor curioso sobre o trabalho de Sung. Ela relatou as capacidades de Sung, reconhecendo que ele precisava de algum polimento. O diretor expressou preocupação com o enferrujamento dos reflexos de Sung. No entanto, Li o corrigiu, afirmando que os reflexos de Sung estavam intactos. Só que Sung estava jogando uma espada em vez de Sword Hashi. Li garantiu ao diretor que eles a tinham ao seu lado. Na sala do clube, todos estavam absortos em seus jogos. Mas Soyeon perguntou se eles deveriam praticar com Sung. Ahri disse a eles para não se preocuparem e relembrou o dia em que o jogador profissional Li Jin-ha estava procurando por Sung. Ela pesquisou a história de Sung como jogador em One Sword. De acordo com as postagens da comunidade, Spearhov teve um impacto enorme em One Sword, melhorando e arruinando o jogo para muitos jogadores. As sessões de comentários foram preenchidas com uma mistura de elogios e ódio contra Spearhov. Ahri observou que One Sword havia fechado há 5 anos e ficou surpreso com o fato de que Sung, um aluno do ensino fundamental na época, já havia dominado os jogadores profissionais. Enquanto Ahri continuava lendo postagens da comunidade sobre Spearhov, ela descobriu que os desenvolvedores tinham até criado heróis com base nas estratégias de Sung, solidificando sua reputação como um jogador de nível superior. De repente, Sung entrou na sala do clube, imaginando por onde começar. O Sr. Hio informou que eles estavam atualmente em uma partida prática de dupla fila e começaram a explicar uma nova estratégia que Shang-Yung tinha inventado. Pegando um quadro branco, o Sr. Hio repassou a estratégia em detalhes com Sung. Assim que Sung entendeu o plano, o Sr. Hio perguntou como foi a turnê de trabalho de Sung com Lee. Sung revelou que havia concordado em se juntar ao time S91, deixando todos em estado de choque. Ele explicou que o time S91 havia prometido ajudar o time do clube de Sung, deixando-os treinar com os estagiários do S91, e que ele também aceitou o pedido de Guraf. Os membros ficaram impressionados, tentando processar todas essas novas informações. O Sr. Hio parabenizou Sung por sua conquista e sugeriu compartilhar as boas novas com o diretor. Shang-Yung apontou que se o time do clube ganhasse o torneio escolar, eles também poderiam ter a chance de se juntar ao time S91. Ari questionou o que Shang-Yung quis dizer, e Shang-Yung esclareceu que se a menção de Sung sobre outros treinês no torneio era verdade, então vencer tal torneio poderia deixá-los um passo mais perto de estrear como jogadores profissionais. No entanto, não seria uma tarefa fácil. Mais tarde, quando Sung chegou ao apartamento de Guraf, sentiu-se bastante nervoso. Guraf deu as boas-vindas a ele e expressou surpresa por Sung não ter mencionado se juntar ao time S91. Sem considerar, Guraf prometeu respeitar as condições de Sung da melhor maneira possível. Guraf deu as boas-vindas a Sung em seu quarto brilhante, o que deixou Sung nervoso. Guraf levou Sung para sua sala de jogos e sugeriu que ele usasse uma máscara. De volta à sala do clube, Jinjong, Shin e Ari esperavam ansiosamente pelo início da transmissão ao vivo de Guraf, para assistir à partida de colocação de Sung. Quando Jinjong recebeu uma notificação de que o stream havia começado, todos sintonizam. Guraf, o comentarista, anunciou que Sung havia terminado sua primeira partida de colocação e estava indo para as nove restantes. Sung escolheu um personagem chamado Aksa para as partidas. No jogo, Aksa avançou contra o time inimigo e usou sua habilidade de infligir em um inimigo. O inimigo, em pânico depois de perder saúde com o ataque de Aksa, começou a usar suas habilidades descontroladamente. No entanto, Aksa desviou de todos os ataques e contra-atacou, acertando o inimigo por trás para causar dano extra. Ele continuou seu ataque até que a saúde do inimigo estivesse baixa. De repente, Aksa mudou de alvo e ajudou seu companheiro de equipe que estava sob ataque do depois inimigo. Aksa usou sua habilidade, Garrote, para afastar o depois mais próximo e cortá-los, arrastando-os mais longe de sua equipe. Isso permitiu que seu companheiro de equipe se envolvesse com segurança em uma luta individual enquanto Aksa aproveitou para acabar com o depois. Sung garantiu a vitória na nona colocação. Guraf continuou elogiando o excelente desempenho de Sung. Sung, pensando que Guraf estava falando demais, fez uma pausa e bebeu um pouco de água antes da próxima partida. Depois de esperar 10 minutos, Sung finalmente encontrou uma correspondência. Surpreendentemente, ele foi confrontado com jogadores de alto escalão. Guraf sabia por que a combinação havia demorado tanto. De repente, um dos jogadores no chat desafiou Sung para uma partida individual. Animado para o entretenimento isso traria para o Riach. Guraf agarrou Sung e o sacudiu. A partida começou com Aksa enfrentando o adversário no 1x1. Aksa correu em direção ao adversário e tentou usar a habilidade Garrote para puxar o adversário. Mas o adversário conseguiu bloquear seu ataque. A luta deles foi equilibrada até que Aksa percebeu o plano de seu oponente. Reagindo rapidamente, Aksa saltou para cima assim que o oponente quebrou o chão. Aksa rebateu com um combo rápido de 4 golpes, que o oponente rebateu usando uma habilidade para derrubar Aksa. Os dois continuaram a se enfrentar uniformemente até que a arma do oponente se rompeu por uso excessivo. Aproveitando a oportunidade, Aksa derrubou seu oponente, garantindo mais uma vitória. Comemorando a vitória de Sung, Guraz declarou que Sung ganhou todos os prêmios MVP nas partidas. Ele agarrou Sung e dançou, fazendo um show dramático para o público. O resultado da partida de colocação foi que Sung passou para a partida de classificação, um resultado que confundiu os dois, pois não esperavam tal resultado. De volta à escola, muitos alunos reconheceram Sung do canal de Guraz, apesar de ele usar uma máscara para esconder sua identidade. Alguns alunos se perguntaram se Sung se tornaria um youtuber, mas Sung imediatamente descartou a ideia, lembrando-se do estranho incidente em que Guraz o agarrou e dançou. Terminamos aqui esse recado, espero que tenham gostado, e comentem se querem a parte 2.